Deputadas e o deputado, façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 3.078, 3.082, 3.083, 3.084, 3.089, 3.228, 3.507, 3.518 e 3.538 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado e de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 3.503 de 2023. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatoras as deputadas mencionadas. Projeto de Lei nº 571, no primeiro turno, e 1.022, de 2023, no primeiro turno, deputada Luhana. Projeto de Lei nº 963, de 2023, no primeiro turno, deputada Macaé Evaristo. Sobre a mesa, parecer de redação final do Projeto de Lei nº 3.269, de 2021. Em discussão, parecer. Esse projeto é sobre o que mesmo, gente? O projeto é de autoria do deputado Noraldino Júnior, declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Educação Infantil, com sede no município de Lavras. Se ele está em redação final, é porque ele já foi votado, já cumpriu todo o rito de votação. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Faça-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Nós vamos fazer a votação dos requerimentos da deputada Lohana e passo a ela para fazer a leitura. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado Leleco. Requerimento de comissão número 5.486, que requer, nos termos do regimento interno, que seja formulado o voto de congratulações ao escritor mineiro Silviano Santiago, pelo recebimento do Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa, em 14 de novembro de 1923. Ensaísta, poeta, contista, romancista e professor Santiago nasceu em Formiga, no interior de Minas Gerais, e publicou cerca de 30 obras ao longo da carreira. Sua vasta obra inclui romances, contos, ensaios literários e culturais. Doutor em Letras pela Sorbonne, Silviano começou a carreira lecionando nas melhores universidades norte-americanas. Transferiu-se, posteriormente, para a PUC-Rio e é hoje professor emérito da UFF. Foi cinco vezes premiado com o Prêmio Jabuti. Pelo conjunto de produção literária, ganhou o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e o José Donoso, do Chile. Recebeu do governo francês a distinção de Officer Dans la Ordre, das Artes e Letras, da Academia de Palmas, e ganhou o Prêmio Camões, de 2022. Seus livros estão traduzidos em várias línguas e revelam o talento nato deste importante cidadão mineiro. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Silviano Santiago. Requerimento de comissão número 5.401, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a relevância do curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Montes Claros e promover a entrega de votos de congratulações à senhora Ilva Ruas Abreu, decana do Departamento de Ciências Econômicas e ao magnífico reitor Wagner de Paula Santiago, conforme requerimento 4.082 e 4.019. Requerimento de comissão número 5.358, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação e a Superintendência Regional de Ensino, em Divinópolis, pedido de providências para que sejam supridas, através da realização de obras, as dificuldades enfrentadas pela Escola Estadual de Educação Especial Helena Parecida, em Lagoa da Prata, que se revelam especialmente na ausência de sede própria de biblioteca, laboratórios, sala de professores, sala de recursos para a educação especial, entre outras melhorias que devem ser realizadas para a melhoria de condições a toda a comunidade escolar. Requerimento de comissão número 5.375, de 2023, que requer que seja encaminhada a Superintendência Regional de Ensino, de passos, providências para que sejam realizadas melhorias na Escola Estadual, professor Tunico Leite, no município de Formiga, a fim de que seja realizada a pavimentação de parte da área externa, especialmente em razão do aparecimento de animais peçonhentos, revitalização e reforma de quadra e entorno, além de reavaliação do formato integral. Requerimento de comissão 5.356, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado Regional de Educação e a Superintendência Regional de Ensino, pedir de providências para que sejam realizadas melhorias na Escola Estadual Doutor Abelio Machado, no município de Formiga, para que seja realizada a cobertura, preferencialmente com policarbonato, do espaço de entrada da escola, tendo em vista a auto-exposição a sol e chuva e construção de auditor. Requerimento de comissão 5.277, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação e a Superintendência Regional de Educação em Divinópolis, pedido de providências para que sejam realizadas obras para melhorias na Escola Estadual Monsenhor Alfredo Doura, em Lagoa da Prata, especialmente visando a criação de espaço para biblioteca, auditório e espaço de convivência, além de pintura e cobertura do palco. Requerimento de comissão nº 5.144, de 2023, requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a premiação da Olimpíada Nacional de Ciência, tendo em vista as informações que chegaram a esse gabinete, de que os participantes de Minas Gerais nunca receberam as medalhas e, segundo o regulamento da Olimpíada, elas são de responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão nº 5.143, que quer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre quais escolas estaduais de educação especial têm sede própria e quais não têm, como também cronograma de construção das mesmas. Oportunamente, requer ainda que seja informado o número de escolas estaduais de educação especial existente em janeiro de 2019 e quantas existem atualmente no Estado. Requerimento de comissão nº 5.141, que quer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para conclusão da análise do pedido elaborado pelo servidor da Ocleber, Diniz Alves, MASP 8.474, 26.4, que visa obtenção de evolução na carreira, retificação de progressão 2018 e 2021 e 2020 na admissão 1. Requerimento de comissão nº 5.142, que requer à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para liberação do valor, conforme planilha de reforma apresentada para ampliação da quadra poliesportiva da Escola Estadual Presidente Kennedy, em Candeias. Requerimento de comissão nº 5.139, que requer que seja encaminhado à Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre o andamento dos processos licitatórios abaixo ou arrolados para destinação à unidade UENG de Birité, informando ainda a expectativa de prazo para finalização e encaminhamento dos itens à unidade solicitante. Então, processo 2350-01-0012-209 de 2022, e seguem mais cinco processos. Requerimento de comissão nº 5.138, que requer que seja encaminhado ao Reitor da Universidade Federal de Lavras, ao Reitor da Universidade Federal de Itajubá e ao Reitor da Universidade Federal de Uesfora, pedido de informações quanto à perspectiva e à possibilidade de abertura de cursos de fonodiologia e terapia ocupacional nas respectivas instituições de ensino. Requerimento de comissão nº 5.136, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte e ao Superintendente Regional de Ensino da SRE Metropolitana B, pedido de informações a respeito da previsibilidade de conclusão do procedimento de doação de imóvel pelo município de Juatuba ao Estado, para construção da Escola Estadual do Distrito de Francelinos, bem como previsão da referida construção, tendo em vista que atualmente a escola funciona em imóvel cedido pelo município. Requerimento de comissão nº 5.134, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Educação, pedido de informações acerca da expectativa de nomeação do candidato Felipe Santiago Megalha, aprovado no edital de concurso SE 2017, cargo PEB inglês, tendo em vista que, diante de um levantamento feito pelo candidato, existem 45 aulas de língua inglesa na Escola Estadual Coronel Antônio Correia e Leandro Ferreira, localidade para a qual o candidato foi aprovado na Superintendência de Pará de Minas. Todavia, foi justificado ao candidato que sua nomeação não foi realizada, porque um servidor efetivo da escola puxa essas aulas em extensão, o que demonstra a existência efetiva da vaga. Requerimento de comissão 4.911, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência, para que seja dada continuidade com máxima urgência nas obras de reforma da Escola Estadual Renato Figueiras, situada na Rua Hélia Figueira Vasconcelos, em Papagaios. Requerimento de comissão 4.913, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Superintendência Regional de Ensino em Divinópolis, pedido de providência para a construção de biblioteca na Escola Estadual Monsenhor Domingos, em Divinópolis, bem como encaminhamento de relatório de planejamento das obras. Requerimento de comissão 5.073, que requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre o atendimento de crianças com TDAH nas unidades de ensino, especialmente se está sendo garantido a essas crianças o direito a um professor de apoio, respaldado nos termos da Lei Federal 14.254, de 2021. Requerimento de comissão número 5.077, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Superintendência de Educação em Divinópolis, pedido de providência para que seja realizada a fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações da Escola Teorema e Mentauna, junto à Secretaria Estadual de Educação, referente ao projeto Trilha de Futuro, tendo em vista o noticiado a este mandato pelos alunos, que não está sendo feito o repasse dos valores recebidos pela escola em razão do projeto aos alunos. Requerimento de comissão número 5.083, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam realizadas com urgências obras estruturais na Escola Estadual Gabriel Passos, em Betim, especialmente relacionadas à acessibilidade dos alunos, professores e profissionais com deficiência, com instalação de piso tátil, rampas e corrimães, que são detalhes estruturais, entre outros, capazes de proporcionar aos alunos autonomia, comodidade e conforto. Oportunamente, também requer a inclusão da referida unidade de ensino no programa Mãos à Obra e, caso já esteja, que seja dada a demanda devida prioridade nos limites legais. Requerimento de comissão número 5.129, que requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Educação, pedido de informações acerca do contingenciamento orçamentário que atingiu o repasse global de manutenção e custeio às escolas, parcelando os repasses em três parcelas. Solicita-se também os motivos que levaram a este contingenciamento, bem como as razões e critérios adotados para a decisão de pagamento da terceira parcela se dá somente às escolas com saldo inferior a R$ 60 mil. É uma várzea, é um absurdo. Requerimento de comissão número 5.130, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam realizadas melhorias nas condições de trabalho, dos professores da Escola Estadual Zezé Lima, que desempenham funções na PAC Feminina de Itaúna, tendo em vista a precariedade da estrutura física, de material e de suporte mínimo para a atuação desses profissionais. Requerimento de comissão número 5.131, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja dada devida prioridade para a construção ou aquisição de imóvel próprio para sediar a Escola Estadual de Educação Especial Helena Aparecida, em Lagoa da Prata, que atualmente funciona em imóvel não pertencente ao Estado e, portanto, possui limitações para adequações necessárias ao bom funcionamento da escola, além de limitações quanto ao investimento no imóvel, o que seria possível com sede própria. Requerimento de comissão número 5.132, requer que seja encaminhado à Secretaria de Educação e assecretar à Superintendência em Goiânia, pedido de providências para que sejam com más emergência realizadas melhorias na estrutura da Escola Estadual Nadim Nomã, localizada na Zona Rural de Dores de Goiânia, tendo em vista as circunstâncias precárias e inadmissíveis que são vividas. Os alunos não têm pátio e sequer refeitório, usam dois banheiros apenas que estão na quadra e têm péssimas condições. Além disso, os alunos do novo ensino médio estudam no contraturno na sala de informática, pois não há sala para eles, uma vez que essa sala é utilizada também como depósito. Ademais, na sala de biblioteca funciona a sala de professores e especialistas em conjunto. A sala da direção também é utilizada pelo vice-diretor, secretário escolar e três ATBs e ainda armazena o arquivo da escola. A quadra da escola não se encontra finalizada e está em piso grosso desde 2010. o que causa machucados nos alunos nas aulas de educação física. Requerimento de comissão número 5.520, requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Educação e a Superintendência Regional de Ensino, pedido de providências para que sejam realizadas obras para a restauração e ampliação da quadra e do refeitório da escola estadual Ilídio da Costa Pereira, tendo em vista o crescimento do número de alunos. Obrigada, deputada. Para encaminhar, deputada Luhana. Presidenta, eu pedi para encaminhar o requerimento 5.143 e o requerimento 5.358, porque a gente se deparou essa semana com uma situação muito delicada em Lagoa da Prata, em relação às escolas que atendem os alunos com deficiência. Uma situação de coabitação seríssima e, em conversas com servidores da Secretaria do Estado de Educação, inclusive com pessoas em cargo de gestão, eu percebi que parecia não haver a menor noção sobre qual que é a situação dessas escolas no Estado hoje. A gente tem a lei de diretriz e base de educação e a lei da inclusão que já caminha para um rumo do fim dessas escolas. Mas a gente sabe que, em alguns casos, essas escolas permanecem sendo necessárias por situações em que a inclusão é um pouco mais difícil. Se elas continuam sendo necessárias, o Estado tem que acompanhar essas escolas, tem que saber as condições dessas escolas, tem que saber as condições de trabalho dos professores e dos servidores dessas escolas. Então, isso me trouxe muita preocupação. E, ademais, presidente, eu também quero acrescentar que a gente, talvez, vai precisar fazer uma convocação aqui nessa comissão. Uma convocação da Superintendente Regional de Ensino em Divinópolis. Porque, pela segunda vez, eu fui exposta a um constrangimento imenso numa visita em uma escola, que aí eu não vou comentar qual é, mas, pela segunda vez, a gente viveu essa situação de pessoas do gabinete da Superintendência constrangerem diretoras e diretoradas porque eu não poderia ser recebida ali sem, supostamente, preencher um pedido. Já conversei com o secretário de Estado, já conversei com assessores de relações institucionais, já disse que isso não se sustenta em lei. A gente tem todo o direito, e mais do que direito presente, a gente tem o dever de estar presente no que está acontecendo nas nossas cidades dentro de órgãos públicos. Como membro da Comissão de Educação, eu tenho obrigação de saber como estão as nossas escolas, como que está sendo prestado o serviço, como que os servidores estão sendo tratados, como que a comunidade escolar está sendo recebida. E, apesar de a gente já ter tido uma conversa, já ter pontuado com carinho, já ter dito que não é por aí, a coisa permanece com o constrangimento daqueles que estão no lado mais fraco da corda, que são os servidores da escola, que é a diretora, que é a vice-diretora, que é o diretor. Então, você constrange essas pessoas por não ter coragem de vir falar com quem está no mandato parlamentar. Então, a gente deixa aqui de público algo que já foi tentado a solução nos bastidores, com conversas, para pacificar, mas que permanece acontecendo. E aí, eu acredito que eu vou ter o apoio da comissão, porque se, de fato, a superintendência continuar tensionando e subindo o tom de voz com as pessoas mais vulneráveis dessa história, que são os servidores que estão na ponta, a gente vai precisar ouvir a superintendência aqui, porque, às vezes, eles têm alguma justificativa muito mágica para exigir que um parlamentar precise preencher um formulário para acessar um ambiente público de escola. De toda forma, eu permanecerei sem preencher formulário algum e cumprindo a minha função parlamentar de fiscalizar o que acontece nas escolas estaduais de Minas Gerais. Obrigada, Presidenta. Obrigada, deputada. Vamos aprovar a convocação. Na hora que, V. Exª julgar adequado. Nenhum gestor pode impedir a entrada de nenhum deputado ou deputada em nenhuma instituição escolar, em nenhuma instituição pública. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam com os requerimentos, todos lidos pela deputada Lohana e de autoria da deputada Lohana, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Requerimento de comissão 5.152, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada audiência pública para entrega de votos de congratulações aos envolvidos na pesquisa e no desenvolvimento da vacina terapêutica Caliscoca para o tratamento de dependentes da cocaína e crack. Nós vamos fazer também votação em bloco dos requerimentos de autorias diversas dos colegas deputados. Requerimento de comissão 5.149, de autoria do deputado professor Clayton, que seja formulado voto de congratulações com Arthur de Oliveira Abrantes, pelo exemplo de dedicação aos estudos que o levou a ser o primeiro brasileiro negro a se graduar em Harvard, após passar todo o seu ensino fundamental e médio em escolas públicas. O congratulado ainda participou do programa Domingão do RUC, atingindo a pergunta do milhão, última fase de provas de conhecimento, quem quer ser o milionário do referido programa. Requerimento de comissão 4.991, de autoria do deputado professor Clayton, que seja encaminhada ao secretário de Estado e Educação e à secretária de Estado e Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre políticas públicas que estão sendo implementadas para a inclusão de pessoas com deficiência na rede pública de ensino. Requerimento de comissão 4.995, de autoria do deputado professor Clayton, que seja encaminhada ao secretário de Estado e Educação, à secretária de Estado e Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre as medidas relativas à acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência à sala de aula, como acompanhantes, aulas de turnos especiais, salas de aulas adaptadas, requerendo que se informe quantos acompanhantes estão sendo disponibilizados hoje para pessoas com deficiência no ensino público, quantas salas adaptadas estão em atividade, qual o valor executado com política de inclusão de pessoas com deficiência na sala de aula no exercício de 2022, se o governo possui algum programa específico para ensino técnico, para pessoas com deficiência, se existe um programa de auxílio para que as pessoas com deficiência alcancem o ensino superior. Requer ainda que seja informado se o governo possui o índice de pessoas com deficiência matriculadas nas escolas públicas, se possui índice de quantos conclui o ensino fundamental e o ensino médio. Requerimento de comissão 5.581, de autoria da deputada Macaé Varis, que seja encaminhada à secretária de Estado e Educação, pedido de providências para que seja mantida a oferta de atendimento e garantia à expansão da oferta e regular funcionamento das novas matrículas do ensino médio e tempo integral, ensino médio e tempo integral profissional e da modalidade EJA, no plano de atendimento para 2024 e 2025, da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, localizado na Rua Guararapes, 1800, bairro Pindorama, no município de Belo Horizonte, de modo a atender as demandas da comunidade escolar. Requerimento de comissão 5.475, de autoria da deputada Macaé Varis, que seja encaminhada à secretária de Estado e Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja mantida a oferta de atendimento às crianças do primeiro ano do ensino fundamental no plano de atendimento para 2024, da Escola Estadual José Joaquim Cabral, localizada no município de Santa Maria do Salto, de modo a atender as demandas da comunidade escolar. De autoria da deputada Bela Gonçalves, é o requerimento 5.597, que seja formulado voto de congratulações com a Escola Municipal, professor Edson Pizani, pelo prêmio Escolha da Comunidade. Também de autoria da deputada Bela Gonçalves, requerimento de comissão 5.498, que seja formulado voto de congratulações com os estudantes pela manifestação em defesa da educação de qualidade, manutenção das turmas existentes, não transferência de alunos, bem como a não dispensa de professores da Escola Estadual José Mendes Júnior, em bairro Serra, em Belo Horizonte. Também de autoria da deputada Bela Gonçalves, requerimento de comissão 5.501, que seja formulado voto de congratulações com o professor Frederico Ferreira do Pinho Tavares e a aluna Júlia Helena Pimenta Ferreira pela nova opção para o cálculo de raízes quadradas. Requerimento de comissão 5.535, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações quanto aos estudos que motivaram a decisão de proibir a oferta do ensino médio no período noturno e na modalidade de educação de jovens e adultos, seja da Escola Estadual José Leandro, localizada no distrito de Santa Rita, Ouro Preto. Requer ainda que seja informado se a comunidade foi consultada quanto à decisão de não ofertar as turmas de ensino médio da escola supracitada. Em caso de resposta positiva, solicita-se que sejam encaminhadas as atas e demais documentos elaborados a partir dessas consultas. Requerimento de comissão, de número 5.875, de autoria do deputado Betão, seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação e à superintendente regional de ensino metropolitana A, pedido de informações sobre orientação formada quanto à interpretação do artigo 12 da resolução 4.925, em especial do trecho que orienta a escolha dos cargos preferencialmente no mesmo turno, prevendo que, se caso seja necessário nas conveniências pedagógicas, o cargo pode ser formado utilizando formação geral básica e itinerários formativos. Conforme denúncias que chegaram ao meu gabinete, a SRE Metropolitana A tem interpretado à sua revelia o artigo 12 da resolução supracitada, orientando que os cargos devem ser obrigatoriamente, no mesmo turno, na contramão do que orienta o documento. Requerimento também de autoria do deputado Betão, de número 5.876, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja reaberto o prazo para inscrição de mudança de lotação dos profissionais da educação da rede estadual de Minas Gerais, vez que as informações constantes no site da Secretaria de Estado da Educação acerca do prazo para a solicitação de mudança foram inconclusivas, apresentando os de 19 de novembro e 24 de novembro de 2023, enquanto datas limites para inscrição. Em razão da ambiguidade das informações, sendo a efetiva data de encerramento das inscrições de 19 de novembro de 2023, inúmeros profissionais da rede estadual de educação não puderam realizar a solicitação, pois ativeram-se a data de 24 de novembro de 2023. Requer ainda que a reabertura do prazo não seja inferior a 24 de novembro, com a devida notificação a todos os profissionais da rede estadual. Requerimento de comissão também de autoria do deputado Betão, de número 5.536, que seja encaminhado ao Secretário de Estado da Educação, pedido de providências para que seja assegurada a oferta do ensino médio no período noturno e na modalidade de educação de jovens e adultos na Escola Estadual José Leandro, localizado no distrito de Santa Rita, Ouro Preto. Destaca-se que existe uma demanda grande por parte da comunidade pelo funcionamento noturno da escola, que é a maior da micro região de Santa Rita, envolvendo mais distritos e outros subdistritos. Vale se pontuar também que foi autorizada apenas a abertura de turmas de ensino médio no segundo endereço da escola, localizada no distrito de Santo Antônio do Salto, que mesmo tendo uma demanda menor, quando comparado com o endereço sede, também possui extrema relevância à comunidade. Os moradores demandam que seja assegurada a oferta do ensino médio noturno e eja no endereço sede, sem prejuízo à oferta do ensino médio no segundo endereço da escola. Requerimento de comissão 5.565, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que seja realizada a audiência pública para debater as implicações para saúde, ciência e tecnologia da assinatura do termo de convênio 2271001379-2003, celebrado entre a FUNED, FEMIG e CODENGE, cujo objeto é a estruturação, modelagem, posterior apoio à licitação do projeto de parceria público-privada de um novo complexo da saúde no Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 5.869, de 2023. De autoria do deputado Cristiano Silveira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para a inclusão da escola estadual Basílio de Gama, localizada no município de Tiradentes, um programa Mãos à Obra, para viabilização das obras e reformas estruturais para o espaço da instituição de ensino que necessita para a prestação de serviços de qualidade a seus alunos. Requerimento de comissão de autoria dos deputados Betão, Leleco Pimentel e Macaê Varisso, de número 5.588, que seja encaminhada ao Congresso Nacional, pediu de providências para envidar esforços para aprovação do projeto de lei 5.414, de 2016, que altera o artigo 80 da lei 9394, lei de diretrizes e bases da educação, para proibir o incentivo no desenvolvimento do desenvolvimento e veiculação de programas de ensino à distância em cursos da área de saúde. Essa solicitação é decorrente da primeira reunião conjunta da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que teve por finalidade debater as condições da modalidade de ensino à distância e AD dos cursos de graduação em saúde, bem como as consequências na formação profissional, os impactos no ensino superior. Requerimento de comissão 5.489, de 2023, de autoria dos deputados. Betão e Leleco Pimentel e da deputada Macaé Varisco, que seja encaminhada ao Ministério da Educação em Brasília, pedido de providências para prorrogar o prazo da consulta pública, proposta de alteração da portaria normativa 11 de 2017, do Ministério da Educação, em dispositivos relativos à oferta de cursos de graduação na modalidade de educação à distância na plataforma Participa Mais Brasil, para que mais pessoas possam participar e opinar sobre o tema. Requerimento de comissão 5.490, de autoria dos deputados. Betão e Leleco Pimentel e da deputada Macaé Varisco, que seja encaminhada ao Ministério da Educação, as notas taquigráficas e o link do acesso à primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social, que teve por finalidade debater as condições da modalidade de ensino à distância nos cursos de graduação em saúde, bem como as consequências na formação profissional e os impactos do ensino superior para conhecimento. Requerimento de comissão 5.874, de autoria do deputado Betão, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação o pedido de providências para que sejam tomadas medidas quanto às ações autoritárias por parte da SRE Metropolitana, que de modo unilateral está intervindo nas escolas de sua responsabilidade, quanto ao planejamento das aulas de 2024, desrespeitando a resolução 4.925, de 2023, em especial o artigo 12, que dispõe sobre a escolha de cargos preferencialmente no mesmo turno, prevendo que, se caso seja necessário, nas conveniências pedagógicas, o cargo pode ser formado utilizando formação geral básica e itinerários formativos. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Requerimentos foram aprovados. Passa a presidência dos trabalhos à deputada Lohana para votação de requerimentos de minha autoria. Requerimentos de comissão 4.907, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências, para que seja retomada a oferta de todos os anos do ensino fundamental, anos iniciais, na Escola Estadual Antônio Lucas Martins, situada em Presidente Bernardes. Requerimentos de comissão número 5.009, de autoria da deputada Beatriz e deputada Roberto Andrade, requer que seja realizado debate público sobre a importância do incentivo à pesquisa científica para o desenvolvimento do uso terapêutico e medicinal dos produtos derivados da cannabis e os meios necessários para viabilizar o acesso ao tratamento da população. Também assinam o deputado Zé Guilherme, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa Jesus e deputada Ione Pinheiro. Requerimentos de comissão número 5.567, requer que seja realizada a visita à escola estadual Caio Nelson de Sena, no município de Belo Horizonte, para conhecer o projeto Pomar, que vem sendo desenvolvido na referida escola, bem como verificar a estrutura física e a segurança da comunidade escolar, tendo em vista a necessidade de construção de um muro de contenção. Requerimento de comissão número 5.568, de autoria da deputada Beatriz, requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da unidade carangola da UENG, bem como a necessidade de investimentos públicos e abertura de novos cursos na referida unidade e a realização da contratação de professores do ensino superior, de modo que sejam atendidas as crescentes demandas da região, permitindo a promoção do acesso à educação superior e o desenvolvimento econômico e social das comunidades locais. Requerimento de comissão número 5.569, requer que seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão, à Universidade do Estado de Minas Gerais e à Secretaria do Estado de Educação pedir de providências para que sejam prorrogados todos os concursos previstos no edital da UENG em vigor de acordo com os prazos estabelecidos pela Resolução Conjunta CEPLAG UENG de 27 de janeiro de 2022, bem como a nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de professores de formação superior, tendo em vista a grande quantidade de servidores contratados de forma temporária que compõem o atual quadro de pessoal da educação superior e o prazo determinado pela corte do STF em razão da DPF 915, cuja decisão reconheceu em definitiva a inconstitucionalidade das convocações em educação básica superior. Requerimento de comissão número 5.575, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para que seja implantado progressivamente o ensino médio regular e EJA na Escola Estadual Freia Angélica Campora, situado em Governador Valadares. Requer ainda que o Plano de Atendimento 2024 já conte vagas, já conste vagas para o primeiro ano do ensino médio regular e primeiro ano do EJA. Requerimento de comissão 5.576, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para que seja ofertado no Plano de Atendimento 24 da Escola Estadual Professor Armindo de Souza Lino, situada em São Geraldo, mais uma turma do primeiro ano do ensino fundamental, totalizando assim duas turmas. Requerimento de comissão número 5.577, de 2023, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que seja ofertado no Plano de Atendimento 2024 o ensino médio regular na Escola Estadual Professora Maria de Barros, situada em Ituiutaba, Minas Gerais. Requerimento de comissão 5.580, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que o sistema de movimentação de pessoal dessa secretaria conste o acréscimo de titulação dos servidores e permita a inscrição em todas as titulações obtidas conforme a legislação, de modo a viabilizar pedidos de remoção e mudanças de lotação para as titulações acrescidas. Requerimento de comissão número 5.582, requer que seja encaminhada ao prefeito de Barra Longa pedido de informações sobre aquisição de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Distrito de Gesteira, tendo em vista o recurso repassado ao município em decorrência do acordo para reparação dos danos provocados no referido distrito pelo rompimento da barragem do fundão, firmado pelo MP e pelo MP Federal, pela Defensoria Pública, DPU e pela Comissão de Pessoas Atingidas de Barra Longa. Este requerimento decorre da audiência pública realizada em 9 de novembro de 2023, na 32ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública, para debater os modelos de acordo formulados pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, CIMUS, do Ministério Público de Minas Gerais, para reparar os danos provocados pelas empresas mineradoras em Itatiaio Sul e em Gesteira. Requerimento de comissão número 5.584, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para reforma estrutural e recomposição do acervo literário da Biblioteca da Escola Estadual Padre José Epifânio, localizada em Gesteira, Barra Longa, atingida pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora da Vale. Este requerimento decorre da audiência pública realizada em 9 de novembro de 2023. Requerimento de comissão 5.802, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que no plano de atendimento 2024 da Escola Estadual Dr. Raimundo Torres, localizada no município de Viçosa, seja incluída a oferta de três turmas do primeiro ano do ensino médio regular e duas turmas do segundo ano do ensino médio regular. Tudo bem, abraça mesmo. Requerimento de comissão 5.803, requer que seja formulada manifestação de apoio aos professores e professoras de matemática e português da Rede Municipal de Lavras pela greve deflagrada em 6 de outubro de 2023, em reivindicação às alterações impostas pela Prefeitura de Lavras, no que se refere ao pagamento das aulas de exigência curricular no município, causando aos servidores imensos prejuízos financeiros e funcionais. Obrigada. Ah, não, você que vota. É você que vota. Bom, em votação os requerimentos, aqueles que concordam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Obrigada, deputada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. É para ir para a CCJ, Beatriz? Obrigada. 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 Obrigada.